Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O meio ambiente pode ser queijo de Roma. O meio ambiente. Mas, a gente pode ser colores como você só escolher? O meio ambiente de uma porra aqui... Um tipo porro, 작은�as. Um tipo de uma porra aqui. Um tipo de uma porra aqui. Um tipo de um bocadinho, e dois mais vocês. Um poquete, um pouco de um bocadinho. Poder estar com um pouco a todos esses dois. Um pouco mais gostoso. Um café. Um café. Um café. Um café. O que é isso aí? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 新手常常在这个时候出错 让之前的辛劳功亏一篑 即便是不再失手的鱼旧旗 守着六口大锅 从早到晚也只能做出二十斤浮竹 从早到晚也只能做出三十斤浮竹 其他地方的浮竹 其他地方的腹竹捞起之后就能烘干 可在松西 还有一道工序 有了它 腹竹将变得与众不同 对三十三斤浮竹 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto